Pessoal, vamos falar da despiora da economia, que está cada vez despiorando mais. Essa notícia foi sugerida, ou essas notícias foram sugeridas por Luffy77, Dr. Siri e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. Temos várias boas notícias no campo econômico que saíram nos últimos dias. O setor de serviço cresceu 1,7% em março, então fechou o primeiro trimestre no azul. Já é um nível maior do que era antes da pandemia, ou seja, a gente já teve um crescimento no setor de serviços equivalente ao de antes da pandemia, o que é um enorme ganho. O setor de serviços foi o setor mais afetado pela pandemia. Para para pensar, academia, salão de beleza, um monte de coisa, simplesmente foi proibido de funcionar. Um absurdo isso, mas foi o que aconteceu. Então, certamente isso gerou um baque muito grande na sociedade. Que bom que isso está crescendo de novo, está permitindo essa recuperação aí. As pessoas estão tendo oportunidade novamente com isso. Muito bom ver essa situação normal das pessoas em bares, em restaurantes, academias e coisa e tal. Outra coisa que teve de positivo foi o aumento do consumo nos lares brasileiros. Então, está falando aqui que apesar da inflação, o consumo nos lares brasileiros cresceu 2,59%. As pessoas não pararam de comprar, o que mostra aquilo que a gente fala para vocês. A inflação é um fenômeno da impressão de dinheiro. É o momento que o governo injeta dinheiro na economia. É isso que faz os preços aumentarem. Não tem esse negócio de, ai, o Biden ontem saiu com uma terrível. Não sei se vocês viram o negócio do Biden falando que, não, que se vocês querem acabar com a inflação, então temos que taxar os mais ricos. Que porcaria é essa? Isso não tem lógica nenhuma. Todo mundo sabe que é o governo imprimindo dinheiro que causa inflação. O governo com déficit, gerando dinheiro do nada. Isso vai causar inflação. E é o que a gente vê aqui, as pessoas estão com dinheiro, continuam comprando mesmo com o aumento dos preços. O que mostra, infelizmente, um lado ruim nessa história. Significa que a inflação vai continuar nos próximos meses. Mas, significa que a economia está bem. As pessoas estão continuando comprando as coisas e está tudo funcionando corretamente. Mais uma despiora aí da economia. E, embora a notícia aqui pareça ruim, qualidade das vagas novas de emprego piora no Brasil. É aquele negócio. O que eles estão dizendo aqui é que aumentou a quantidade de gente empregada. Tem mais vagas de emprego. Mas não são tão boas quantas que tinha antes. Eu não sei o que é lá e coisa e tal. É, né? Não preciso dizer pra vocês que o Jornal Nacional claramente está torcendo pela piora. Ele quer que a economia seja ruim. Tem que dar notícia ruim sobre o governo. Tem que dar um jeito de virar a coisa pra ser ruim contra o governo. Esse pessoal não suporta o fato de que Paulo Guedes conseguiu sair da armadilha que eles armaram. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa pandemia, do jeito que foi tratada aqui no Brasil, foi uma armadilha pra quebrar a economia. O que o pessoal da esquerda queria era quebrar a economia pra poder dizer Ah, tá vendo aí? Usaram a fórmula liberal e quebrou todo mundo. Fingindo de conta que eles não tinham trancado todo mundo. Proibido a economia de funcionar, né? Só que não deu certo. Rapidamente a economia voltou. Realmente o Paulo Guedes entregou um crescimento em V. Voltou de novo pro patamar que tava antes. E isso é um problema pro pessoal da esquerda. E é um problema pros pandemianos também. Os pandemianos também estão chateados. Como assim? A nossa pandemia não serviu pra nada? Pra quebrar o governo? Pra quebrar o país? O número registrado de recuperação do mercado de trabalho? Tá recuperando o mercado de trabalho. Um monte de gente contratando. Só maluco contrata no Brasil, né? Mas o número de malucos no Brasil ainda é grande. Felizmente, pro pessoal que procura emprego. E aumentou a taxa de desemprego. Caiu, não sei o que lá. Mas são vagas ruins. Não são vagas boas. O bom é o que tinha antes. Não sei o que lá. Enfim. Mais despiora aqui. Noticiada pelo Jornal Nacional. E outra notícia que saiu recentemente. As vendas do Dia das Mães foram as melhores desde o início da pandemia. Ou seja, o comércio também já tá recuperando as vendas. O que é uma coisa muito positiva. Vendas de coisas supérfluas. Porque, tipicamente, no Dia das Mães, você dá a lembrancinha. Dá aquele negocinho mais simplesinho, mas supérfluo. Não é uma necessidade. Então, ainda assim, tá crescendo isso daí. Melhorou. Já tá melhor do que 2020, 2021. Excelente notícia. Que bom que tá acontecendo isso. A expectativa superou. O resultado superou a expectativa do setor. Então, é uma coisa positiva. As pessoas estão voltando a frequentar shopping centers. Isso é realmente uma coisa interessante. Mas despiora aí, né? E bom, o que tem a ver isso daí no final das contas? Tá perfeita a economia? Não, é lógico que não. A gente sabe que tá cheio de problema. Combustível tá caro demais. Tá um absurdo de caro combustível. O problema disso a gente sabe qual que é. A confusão lá na Rússia com a Ucrânia e a pandemia como um todo. Que essas medidas absurdas de trancar todo mundo, de proibir as pessoas de fazer negócio, de trabalhar. Isso que causou o problema do petróleo. Você teve um monte de adiamentos de novos projetos de exploração e coisa e tal. E aquilo que eu falo, petróleo é assim. Se você não explora novos poços, acaba. Porque os poços vão secando com o tempo, né? Além disso, além do fator SG, que é um fator que já tá há mais tempo e que vai causar ainda muito dano no futuro. Esse negócio de parar de perfurar poços de petróleo vai causar muito problema. Enfim, a economia não tá essa maravilha toda, mas tá indo bem. E isso é um problema do ponto de vista político, pra esquerda. Porque o que que acontece? Todo mundo sabe que se a economia estiver bem, meu amigo, se a gente chegar do jeito que tá agora, com a economia recuperando, indo bem, não precisa tá uma maravilha, não. Não precisa tá uma coisa fantástica, não. Tá indo bem. Basta pra Bolsonaro se reeleger. Todo mundo sabe disso, né? No final das contas, essa questão de reeleição aqui no Brasil sempre ganhou o candidato à reeleição. Mas mais do que isso, tipicamente, eleição em qualquer lugar do mundo, reeleição em qualquer lugar do mundo, é um plebiscito sobre a economia. Ou seja, se a economia vai bem, a pessoa se reelege. Por que que Trump não se reelegeu nos Estados Unidos? Existem questões aí, mas você pode olhar por esse ponto de vista. O fato é que lá nos Estados Unidos a reeleição foi no meio da pandemia. Então, realmente, a economia lá deu uma queda, porque deu uma queda em tudo quanto é lugar, por conta da pandemia. E isso prejudicou ele a ser reeleito lá nos Estados Unidos. A mesma coisa você pode ver pra vários presidentes em vários países. Se a economia vai bem, meu amigo, reeleição é certa. E, é lógico, os políticos sabem disso. Não é à toa que a terceira via está esvaziando e apoiando o Bolsonaro. Olha só, não é só a União Brasil e o PMDB, que já estão também apoiando o Bolsonaro em vários estados, mas até o PSDB está começando a declarar apoio. Vários candidatos do PSDB em vários estados já estão querendo colar no Bolsonaro novamente, que já perceberam que vai ser o caminho pra eles pra se reeleger, né? E aí o Dória fica com aquele negócio todo de brigar com o Bolsonaro, de não que acabou o Bolso Dória, que foi um erro, e não sei o que lá, não sei o que lá. E ele está ficando isolado, está chateadíssimo com o pessoal, porque o PMDB está fechando um acordo com o PSDB e vai acabar querendo lançar um candidato a presidente que não tem lógica nenhuma, que é só pra liberar o pessoal pra apoiar Bolsonaro. É o que fez a União Brasil também, né? A União Brasil não vai apoiar formalmente Bolsonaro. Ele vai lançar o presidente lá do União Brasil, que eu esqueci o nome dele, não interessa também. É um candidato que não tem chance nenhuma de ganhar a eleição de qualquer forma. Vai lançar o cara só para liberar todo mundo pra apoiar Bolsonaro, ou Lula se quiser, mas a maior parte vai apoiar Bolsonaro. O mesmo deve fazer o PMDB e o PSDB, vai todo mundo acabar apoiando Bolsonaro. vão lançar um candidato sem chance, por exemplo, a Simone Tebet, que também não tem chance nenhuma. Luciano Bivar é o nome do candidato lá do União Brasil. Não faz diferença, ele não tem chance nenhuma, a gente sabe que não tem chance. Então, no final das contas, até o PSDB, até o partido do Dória, já decidiu que vai apoiar Bolsonaro, ou pelo menos vai liberar o pessoal pra apoiar Bolsonaro nos estados. Isso é o tipo de coisa que realmente mostra como é que foi mal planejado essa coisa toda do PSDB. Esse interesse do Dória de ser presidente acabou prejudicando muito o PSDB. Porque se não fosse isso, o PSDB poderia mesmo lançar um candidato que faria diferença. Eduardo Leite certamente faria diferença, outros candidatos também poderiam fazer diferença. O Dória, justamente porque ele comprou essa briga com Bolsonaro, ele quis ser anti-Bolsonaro, ele gerou esse problema. Ele não pode ser candidato ao PSDB se o PSDB pretende apoiar Bolsonaro nos estados. Isso é um problema. Repara como é que uma boa economia, dando chance maior pra Bolsonaro, transforma o ambiente político e tudo leva a crer, como eu falei, que Bolsonaro vai ganhar mesmo. Só pra complementar aqui o ambiente político, o Lula, vocês sabem, ele tá com a técnica agora de que os discursos dele são por escritos. Porque se ele fala sozinho, se ele fala o que ele pensa, ele fala merda, né? E agora, mais uma. O pessoal que escreve os discursos do Lula falou que não deve entrar em embates com as pautas de Bolsonaro. Sempre que ele bate nas pautas de Bolsonaro, ele sai perdendo. Isso devia dizer pra você alguma coisa importante, né? Que o pessoal está apoiando o Bolsonaro. O pessoal gosta das pautas de Bolsonaro. A única pauta que Bolsonaro tá totalmente errado é na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia, que Bolsonaro tá de forma idiótica apoiando a Rússia. No caso de Lula, nesse caso, ele não pode fazer nada porque ele também apoia a Rússia. Ou seja, outro idiota também. Caramba, é realmente uma tristeza isso. Enfim, fora isso, pauta de costumes, armas, esse tipo de coisa, sempre que o Lula bate no Bolsonaro, ele acaba levando. É que ele acaba levando a pior, acaba perdendo o voto, né? Isso devia dizer alguma coisa pro pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado por assistir!